No nosso quadro de hoje, assinado pelo psiquiatra Ângelo Real, nós vamos falar um pouco sobre o medo, dos obstáculos, como enfrentá-los. Ele sempre traz uma linguagem muito didática para gerar essa reflexão positiva na gente. Vamos ver qual é a orientação de hoje. Não tenham medo. Com essas palavras, o Papa João Paulo II começou o seu pontificado. Claro que o discurso da homilia foi religioso, mas se analisarmos a vida desse grande homem, veremos que nos momentos mais críticos, ele sempre optou por enfrentar o medo. João Paulo II, ou Karol Josef Wojtyla, nasceu na Polônia. Aos 21 anos, todos seus familiares tinham morrido e ele estava completamente sozinho, justamente no período mais crítico da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. A Polônia estava ocupada pelos nazistas e, como Wojtyla queria ser padre, teve que entrar num seminário clandestino. Nesse período, também, ajudou a salvar diversos judeus, alguns dizem até dezenas. E, por conta disso, teve que se esconder da perseguição nazista. Depois, acabou a guerra. Ele, como bispo, Papa, enfrentou o comunismo, a máfia italiana, ditaduras de direita e de esquerda, e até radicais dentro da Igreja Católica. Por conta disso, sofreu perseguições, tentativas de assassinato, e, ao fim da vida, enfrentou doenças bem debilitantes. Em tudo isso, pegou coragem para enfrentar, sempre prezando pela liberdade, a paz e o respeito mútuo. Com isso tudo, foi muito admirado por pessoas de diversas religiões. Inclusive, no seu velório, líderes de Irã e Israel, que eram inimigos, sentaram lado a lado para prestar homenagem ao corajoso João Paulo II. Na psiquiatria, o medo é um tema central, que aparece nos transtornos de personalidade, nas fobias, o transtorno do pânico. Inclusive, pânico vem da mitologia grega, o deus Pan das florestas, que aterrorizava os viajantes. E, quando nós progredimos na psicoterapia desses transtornos, encontramos ali, na raiz, o medo da incerteza, do fracasso, o medo de perder o controle, medo também da rejeição social. E, quando tratamos esses casos, o mais importante que temos é o enfrentamento. Descobrir o medo e gerar a coragem para enfrentar. Porque, enquanto o medo aprisiona, o enfrentamento é libertador. Enfrentar o medo, seja ele qual for, como vimos com o Papa João Paulo II, dá uma imensa energia e gera uma vida mais grandiosa. O medo é formado em nossas mentes. E a escolha para enfrentá-lo também está na nossa mente. Porque a solução de todos os problemas está aqui dentro. Legenda por Sônia Ruberti